E esse técnico aí de meio tigela tá no Cruzeiro, pé solano, pé zolano, pé não sola não, que sola é mão, vai ficar até quando no Cruzeiro? Até quando? Um time que não sobe na tabela tem não sei quantas rodadas, o cara não sabe fazer nenhuma pré-eleção, grupo todo rachado, no vestiário, no banco de reserva, o cara fica lá igual um dois de paus, Ronaldo, acorda filho, acorda! O jornalista Samuel Venâncio fez o Jajá passar uma vergonha ao vivo para a torcida do Cruzeiro, e eu vou até fazer um corte rápido das imagens do Samuel pra vocês observarem, cara, o Jajá é muito comédia, o clima no Cruzeiro tá pesado, viu? Vou te contar, porque os caras estão chegando na entrevista e estão dançando, olha só pra você ver o Jajá todo descontraído. Agora eu vou falar também, que vergonhazinha que deu aí, viu? Mas ainda bem que tá todo mundo aqui pra zoar mesmo. Cara, e assim é como foi, ou ela bota a mão depois, vai dar a boca, ela sabe que não é, gente tá louca, isso aí. E aí o passinho, como é que é? Prestem atenção, família, o time sub-20 do Cruzeiro está entrando em campo agora, de manhã, às 11 horas. Eu vou ficar devendo pra vocês o resultado desta partida, destaque, análise do jogo, no vídeo de amanhã. Prometo isso pra vocês trazer um relatório bem bacana, mas eu vou colocar aqui a escalação do Cruzeiro, e também uma novidade muito boa. Qual é, Renato? Me conte esta notícia boa. É de que o zagueiro Paulo está totalmente recuperado. O jogador que, na fila do pão, seria o primeiro das categorias de base a receber oportunidade com o treinador Paulo Petsolano. Até porque se trata de um zagueiro de muito, mas muito potencial. E a Nação Celeste já estava cobrando, cadê o Paulo, cadê o Paulo? E a gente já tinha falado aqui, galera. O Paulo está lesionado. O Paulo não pode entrar dentro de campo. E alguns ainda não tinham visto esse tipo de comentário nosso aqui. Agora, olha só. Após problemas pessoais, Covid, lesão, o zagueiro Paulo está de volta. Ele foi relacionado para a partida contra o Palmeiras pelo time Sub-20 do Cruzeiro neste sábado de manhã. Um bom retorno para o Paulo, que de cara não vai ser titulado Cruzeiro. Não, ele está voltando agora. Ele vai ser relacionado, vai ficar no banco de reservas. E no lugar dele vai ficar o zagueiro Igor e também o zagueiro Wendel, que também está fazendo um bom trabalho no Sub-20. Mas acredito que, com o retorno do zagueiro Everton e também com o retorno do zagueiro Paulo, eles devem ser os titulares do Cruzeiro durante o Campeonato Brasileiro Sub-20. Olha só. O Cruzeiro vai no gol com o Brasílio. Na lateral direita, com o Ito. A dupla de zaga, Igor e Wendel. Na lateral esquerda, o conhecido Kaique Bruno. Volante, Ageu. Japa. O jogador mais ofensivo ali, o Vitinho. Aí, nas três beiradas, Marcelinho. O atacante Breno, que vem se destacando. E na outra ponta, o Joseph. O rápido Joseph, que já estreou profissionalmente pelo Cruzeiro. A gente está de olho também no Joseph, que tem potencial. Marcelinho fez boas partidas também pelo time principal. Pode ficar de olho que essa base do Cruzeiro é muito boa. Mesmo que hoje a base do Palmeiras seja considerada a melhor do país, a do Cruzeiro também é muito boa. No banco de reservas, nós temos o goleiro Otávio, o Renan Tavares, o zagueiro Paulo, o Edgar, o Matheus Strait. Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar dele. Tem o Guimeira, que está se destacando também. Matheus Xavier, o Kevin, o Henrique Cardoso, o Alex Matos, que também já foi relacionado para partidas do principal. O Danilo, cara. Que bom ver o Danilo de volta. E também o Bolívia. Vamos aguardar. Eu vou ficar devendo para vocês todo o relatório, todas as análises desta partida, no dia de amanhã. Lembrando a vocês que vai ser um pouco difícil, porque o jogo não tem transmissão. Então a gente vai poder acompanhar algumas novidades. O nosso treinador, o Paulo Petsolano, falou após a partida. E eu gostaria de ressaltar as tuas palavras, porque tem muita, muita humildade nas palavras do treinador Paulo Petsolano. Olha só o que ele falou. Abre aspas. Temos que saber que ainda não conseguimos nada. Temos que saber que temos muitas coisas para melhorar. Hoje fizemos coisas boas, mas fizemos muitas coisas que não podemos fazer. Agora é seguir trabalhando e melhorar muito para frente. Ah, Renato. Mas o Paulo Petsolano sempre reclama após a partida com o Cruzeiro vencendo. Cara, tem que reclamar. Ele tem que pegar no pé. Porque se o time ficar confortável, o rendimento vai cair. O Paulo Petsolano não deixa que isso aconteça. Ele mantém a intensidade até o final da temporada, até que o nosso objetivo esteja cumprido. Quer descansar? Quer ter um descanso mental? Então deixa isso para o final da temporada quando o ano acabar. Se não aguentar, pede para sair. Palavras dele também. É o sonho de todo mundo ganhar até sacramentar o acesso. Mas sabemos que é difícil. São muitos jogos. Precisamos estar muito tranquilos. Estamos todos contentes, sim. Mas que esta alegria fique só para hoje. Amanhã já precisamos começar de novo. Preparar o jogo contra o CRB. Cara, eu amo o Petsolano. Ele é o cara perfeito para estar treinando o Cruzeiro. Eu estou contento demais com este baita de um treinador. E acho que nem adianta mais ficar criticando, porque todo mundo já sabe da nossa estratégia de criticar o Petsolano. Mas ele está fazendo um excelente trabalho. Eu não me lembro de um treinador tão inteligente quanto ele nos últimos anos. Eu vi ali Mano Menezes ganhar duas Copas do Brasil, fazendo o famoso feijão com arroz. Atacava na hora que queria, defendia. E depois disso, eu não vi nenhum treinador que se comparasse ao Mano nos últimos anos. Até Paulo Petsolano. Eu só vi dois treinadores deixarem um Cruzeiro tão ofensivos assim nos últimos anos. Primeiro, Marcelo Oliveira, 13-14. Cruzeiro era muito ofensivo. Depois, Paulo Petsolano. Não passou nenhum treinador do Cruzeiro que fosse tão inteligente assim. E ele falou mais. Ressaltou a qualidade do volante Neto Moura. Palavras dele. Neto Moura é bom. É rápido para fazer coberturas. Fez muito bem. Nunca jogou de líbero todo jogo. Mas hoje fez muito bem. Parabéns a ele. E hoje é mais jogador. Tem mais armas. Hoje você sabe que ele também pode jogar como zagueiro. Complementou o nosso treinador. Gente, simplesmente aplausos. Deixem o seu gostei no nosso vídeo. E aplaudam o Paulo Petsolano pela sua estratégia dentro de campo. Por extrair o máximo dos nossos atletas. Olha só, família. Ontem nós viemos aqui de noite, de madrugada, comemorar com vocês a vitória do Cruzeiro. Agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre a partida de ontem. Sobre os destaques e também os pontos negativos do Cruzeiro. Não que haja muitos pontos negativos. Mas tem sim alguns que devem ser ressaltados. Eu já gostaria de começar com um ponto positivo. O goleiro Rafael Cabral. Que voltou novamente a ser decisivo. Teve uma bola ali que ele sobrou cara a cara com o jogador do Operário. Ele fechou muito bem o ângulo na explosão, na velocidade. Eu assustei. O Cabral já estava abafando o lance. Aplausos pro Cabral. Foi muito bem neste jogo. Nós tivemos o Léo Paz. Que jogou de ala. Jogou de lateral. Jogou de atacante. Léo Paz é o polivalente do Paulo Petsolano. É o cara que faz tudo dentro de campo. Parabéns também para o Léo Paz. Temos o zagueiro Zé Ivaldo. Eu acho que o Zé Ivaldo não jogou mal. Mas desde que ele chegou no Cruzeiro. Essa sem dúvidas alguma foi a pior partida do jogador. Não que tenha sido uma partida ruim. Mas foi a pior partida do Zé Ivaldo. Ele foi criticado novamente. Até pela própria esposa. Isso mesmo. A esposa do Zé Ivaldo. Colocou lá nas redes sociais. Mas não é possível. Não é possível. O cara acabou de voltar. E já tomou o cartão amarelo. Não acreditam? É só olhar as redes sociais da esposa do Zé Ivaldo. Porque ela mesmo está fazendo esta zoeira com o próprio marido. E ele responde. Parece que o juiz não gosta de mim. Eu vou falar o contrário, cara. Parece que o juiz gosta de você. Porque teve um lance ali que você deu um puxão. Poderia ter tomado o segundo cartão amarelo. E consequentemente ser expulso. Teve uma caneta também que o Zé Ivaldo tomou. Que, meus amigos, ele ficou perdidinho. É um bom jogador. Não fez uma partida péssima. Mas desde que chegou no Cruzeiro. Este, sem dúvida alguma, foi o pior jogo do Zé Ivaldo. Nós tivemos também o Eduardo Brock. Na minha opinião, Brock chega chegando. Não dá viagem perdida. Dificilmente o adversário passa. É tipo assim, de 10 oportunidades. Uma vai passar. E se a gente conseguir essa média, vai ser excelente no decorrer do ano. Ah, mas o Brock levou ali um drible que ajudou no gol do adversário. Não importa, gente. Ele acertou 10, 20, 30. Uma hora o cara vai errar. Todo mundo erra. Ele não é perfeito. Na ala esquerda, nós tivemos o Matheus Bidu. Gostei demais da partida do Bidu. Muito participativo. Tanto na defesa, quanto como ala. Até quando tinha que subir e fazer aquela função de ponta. Matheus Bidu está de parabéns. Um excelente futebol. No lugar dele, entrou ali o Rafael Santos. Não dá para dar uma nota para o Rafael Santos. Ficou pouquíssimo tempo dentro de campo. Nós tivemos também o zagueiro Pedrão. Não dá também para dar uma nota para o Pedrão. Inicialmente, ele entra centralizado. Depois, o Paulo Petsolano joga ele para a direita. E o Zé Ivaldo para o meio. Nós tivemos o William Oliveira fazendo uma partida muito consistente ali no meio de campo. Sendo uma peça fundamental. Nós não tivemos uma partida boa da Adriano. Que teve aquele deslocamento no ombro. Para o cara, que cena forte foi aquela. Mas galera, tenha calma com o Adriano. Primeira partida dele como titular. É bom jogador. Tem entrado muito bem no decorrer da partida. E não adianta culpar o Adriano. Porque o Cruzeiro melhorou. Não foi pela saída do Adriano. E sim pela mudança na formação. Se tivesse saído o William Oliveira e continuado o Adriano. Nós teríamos sim um rendimento bom. Porque ele tira o 3-5-2. Que eu não gosto do 3-5-2. Para o 3-4-3. Que movimenta muito. Fica difícil demais da defesa adversária pegar todas as bolas nossas. Então, uma ou outra vai passar. Então, parabéns ao Adriano. Mesmo que não tenha feito uma grande partida. Ainda assim, é um cara que tem se esforçado demais. Nós tivemos o Edu. Entrou no decorrer do jogo. No lugar dele. Mas não dá nem para dar uma avaliação boa ou ruim para o Edu. Que foi pouquíssimo participativo. Não teve a bola do jogo. A bola para finalizar. Então, não dá para colocar nem sequer se o Edu foi bem ou mal. Ele ficou ali tentando segurar a bola. Se esforçou. Correu de um lado para o outro. Foi muito esforçado o Edu. Mas ainda não era aquele Edu que a gente estava esperando. Porque a bola não chegou nele. Nós tivemos o Neto Moura. Parabéns ao Neto Moura. Foi bem de zagueiro. Foi bem de volante. Está sendo uma grata surpresa para nós. Nós tivemos o Fernando Canessin. Não gostei muito do jogo do Canessin. Pouco participativo. É um cara que, como eu já falei mil vezes para vocês. Ele não é um jogador para atuar ali de meio campista mais avançado. Ele é volante. Fernando Canessin não tem velocidade para fazer aquela função. De vez em quando ele pode ir lá quebrar o galho. Mas não é a função dele. Mesmo assim, Fernando Canessin, fora da tua posição. Tem feito um rendimento muito ok no Cruzeiro. Nós tivemos também o atacante Jajá. Esse, sem dúvidas alguma, foi o melhor do jogo. Decisivo. Uma assistência. Um gol. O terror da zaga adversária. Não só nesse jogo, mas algumas partidas. O Jajá tem sido o único jogador que tenta o individual. Que tenta aquela jogada diferente. É o cara chave do Cruzeiro. Na linha de ataque, eu acho que ele tem sido mais importante do que o Edu. Como assim, Renato? Edu é artilheiro. Sim. Mas o Jajá criou oportunidade para os teus colegas. Ele consegue se desdobrar. Se o Jajá, se ele não faz uma jogada de efeito, dificilmente a bola chega no ataque do Cruzeiro. Ele tem sido peça-chave nas últimas partidas do nosso. Nós tivemos o Rodolfo. Entrou bem. Quase fez um gol. Nós tivemos o Rafa Silva. Tive grandes oportunidades. Mas, taticamente, ele foi muito importante. Ele fez tudo o que o Paulo Petsolano pediu. Se esforçando ali para recompor a defesa. Na hora de subir, ele estava muito bem. Puxando a defesa adversária. Rafa Silva, na minha opinião, fez um bom jogo. E ontem também tivemos o retorno do Pedro Castro. Que tinha bom tempo que não jogava. Entrou bem. Deu aquele agrupamento ali para o meio de campo. Porque o Paulo Petsolano deu um nó tático no treinador adversário. Porque ele via que estava perdendo. Nós tínhamos, tipo assim, alguns jogadores na defesa. No meio de campo, poucos jogadores. E lá no ataque, muitos jogadores. Então, ele tirou os caras do ataque. Jogaram jogadores para mutuar ali o meio de campo. E assim, tirar as oportunidades do operário. E realmente tirou. Nós paramos de sofrer. A partir dali de uns 34, 35 minutos. Quando o Cruzeiro começou a fazer ali aquelas formações. E mutuar jogador. Se você achava que o Mano Menezes era retranqueiro. É porque você não viu o Paulo Petsolano quando ele quer. Por exemplo, tinha três zagueiros. Os alas viraram laterais. Então, tínhamos dois laterais. E tínhamos três volantes. Só com dois atacantes lá na frente. Você acha que o Mano um dia foi retranqueiro? É porque você não viu o Paulo Petsolano que deu um nó no tático. Tinha um resultado na mão. Sabia do que precisava. Então, decidiu parar por ali e fechar a casinha. Seguinte, meus amigos. Tem uma notícia que está chamando a atenção do Brasil todo. Porque tem um brasileiro que está indo para o espaço. Isso mesmo. Para o espaço. E ele é cruzeirense. E está levando a camisa do cruzeiro com ele para o espaço. Olha só. O brasileiro e cruzeirense Victor Espanha será o primeiro brasileiro a ser um turista espacial. A espaçonave NS-21 vai decolar agora. Segundo anunciou da Blue Origin. E nosso manto celeste vai estar acompanhado com o Victor lá no espaço. Victor, quem dera, desce para tirar uma foto segurando a camisa do cruzeiro. Cara, essa foto iria bombar demais nas nossas redes sociais. O Victor, tu é o cara. Primeiro brasileiro a ir ao espaço. Cara, está de parabéns. Tu é um mito, mano. Tu é um mito. Ainda assim, é cruzeirense. E tu virou uma lenda viva. Parabéns ao Victor. Desejamos tudo de bom para ele.